É inverídica essa cantilena de que a Petrobras vale metade do que valia, de que realiza operações desvantajosas, de que está tendo diminuída a sua importância. Tudo isso é um embuste, um discurso falacioso de quem investe contra o Brasil. E o que é fato? Fato é a Petrobras ter acabado de quebrar dois novos recordes em maço último, o de produção de petróleo na camada de pré-sal e o de refino de óleo em suas unidades. No mês passado, foi produzida uma média de 387 mil barris de petróleo por dia na camada de pré-sal, devido à entrada em produção de mais um poço no campo de Sapinhoá, na Bacia de Santos. Apenas no dia 27 de fevereiro, foram produzidos 412 mil barris, recorde histórico para a produção diária. Apenas no dia 27 de fevereiro, foram produzidos 412 mil barris,